Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de pagar menos. Afinal, todo dia é dia de pagar menos no mini preço. Validade, variedade, tudo que você procura no mini preço é mais barato. Olha estas ofertas. Cadeira, poltrona branca, R$ 26,90. Açadeira ou baú retangular, R$ 9,90 cada. Baú infantil com tampa, R$ 24,90 cada. Conjunto de copos com jarra, por R$ 19,90. Marque na agenda, hoje é dia de pagar menos. Hoje é dia de mini preço. Mini preço, mania de preço baixo. Música